Olá, meus amores! Como vocês estão? Por aqui tudo lindo, muito friozinho. Aqui na minha terra a gente não costuma ter frio, né? Então quando faz um frio, a Goianada quase morre pela coração. Estou com as mãos duras, gente, tanto frio. Aqui eu acho que essa madrugada fez, se não me engano, foram nove, dez graus, alguma coisa assim. Agora estamos com doze graus. Para a Goiânia é muito frio, né? Então é isso, signo de Capricórnio, meus amados queridos, sejam bem-vindos ao mês de julho e vamos agora trazer para vocês a leitura para o amor, né? Se você ainda não assistiu a sua leitura geral aí para o mês de julho. Vou deixar a playlist aqui no finalzinho do vídeo. Assista porque é extremamente importante, tá bom? E aqui a gente vai ver as energias e a mensagem para o amor para os próximos dias do dia 1º ao dia 15 de julho de 2021. Me conecto para trazer a mensagem e a leitura para o amor para o signo de Capricórnio, sol, lua ou ascendente para os próximos dias. Amada deusa, qual a mensagem e a energia para o signo de Capricórnio? Beijo grande para vocês. Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal, ativa o sininho, manda beijo para mim, compartilha esse vídeo, comenta, deixa o seu like, tá? Quando você faz isso, o YouTube entende que o meu canal é legal, aí ele mesmo divulga, né? Então, se você gosta, me ajude, tá? Capri, mis amores, temos aqui para vocês energia do ar, elemento ar aí nos próximos dias, né? Então, assim, Mercúrio já voltou ao seu movimento direto, né? Isso favorece bastante a comunicação, o raciocínio, a capacidade de mudar, né? Até a flexibilidade, ok? Aí, né? Para vocês que são signo terra. Então, são dias onde vocês estarão, acredito, que mais maleáveis, né? Seguindo mais aí o fluxo, tempo, sem tantas regras, às vezes, né? Sem se cobrar tanto, sem tanto perfeccionismo, tipo, deixa o vento me levar, né? Vou de acordo com o vento, tá? Pra mim, essa energia, ar, ela traz também a capacidade, né? De você captar as coisas de uma forma mais rápida, né? Então, você estará, sabe, absorvendo, né? Entendendo, captando as energias, as conversas, as mensagens aí, de uma forma muito rápida, tá? Você vai perceber que você, a partir de hoje, né? Você vai estar mais falante. Então, você vai querer hablar bastante, né? Conversar e tal. E você pode começar a conversar aí com alguém, né? Pode ser uma pessoa de ar. Gêmeos, libra ou aquário. Vamos ver a mensagem do tarô da magia sexual para Capri. Qual a mensagem para meus capricornianos? Uhlalá! Uhlalá! Temos aqui o dez de paus e a rainha de copas. Então, assim, aquilo que tava meio pesado, meio difícil, né? Vai fluir aí com mais amorosidade, tá? A rainha de copas, ela é a rainha do amor, né? Ela é a senhora do amor, do magnetismo, da intuição, da fertilidade também. O dez de paus, ele fala aí de pesos, né? Então, se você estava, de repente, sentindo até um peso aí na sua vida, trabalhando muito, com muita responsabilidade e tal, e não tava, né? Aproveitando aí esse lado do amor, da sedução, da paixão, da paixão e tal, a partir agora, né? De hoje, vocês vão sentir essa energia mudando. Aqui também me mostra que um ciclo ruim, um ciclo pesado, um ciclo difícil, né? Ou dentro da relação, ou mesmo aí na sua vida amorosa, ele está finalizando e vem pra você coisas novas, tá? Coisas novas no amor, coisas boas, né? Quando vem aí essa rainha, rainha de copas, ela é tudo de bom, né, gente? Pode ser conexões também com pessoas de água, tá? Câncer, escorpião ou peixes. Pode ser só lua ou ascendente, tá? Ou de repente essa pessoa tem aí essa energia forte na vida dela, tá bom? Queridos anjos do amor e do romance, qual o conselho para meus capricornianos para os próximos dias? Qual o aconselho para Capri? Então, a energia aí dos próximos dias aqui fala da química, né? Realmente vocês estão aí com o magnetismo alto. Vocês vão perceber, Capri, que a partir de hoje, até ali pelo dia 15, vocês vão atrair olhares, né? Você estará mais sensual, a sua energia mais quente, mais chamativa, tá? Até dentro do relacionamento, né? É, não tem aqueles momentos em que parece aí, tchuf, que a libido tá super alta. A gente tá com Marte no signo de leão e a gente tá com a Vênus também no signo de leão. Então, assim, é um período de grande empoderamento, tá? E empoderamento, né? Na sexualidade, empoderamento aí no seu corpo físico, empoderamento nas finanças, empoderamento no trabalho, nas suas conquistas, tá? E aqui vocês, né? Com bastante empoderamento aí também no amor. E mulherada, a gente vai ter o sexto grupo de empoderamento feminino curando a sua Vênus, curando a sua Vênus, né? Vai ser do dia 9 ao dia 22, pegando aí essa energia e assim vai ser 13 dias no ciclo das 13 deusas. Informações pelo WhatsApp, não perca, porque vai ser assim maravilhoso, tá? Já vamos aqui, aumentar e canalizar essa energia de vocês, né? Então, olha só, sentimentos e atitudes do passado. Então, eu vejo Capricórnio desejando muito, né? Viver a vida, aproveitar a vida. Muitos de vocês estão pensando em fazer uma viagem. Muitos de vocês que já estão em um relacionamento, estão aí sonhando com uma viagem, um momento aí de lua de mel, alguma coisa assim, tá? No passado também, muitos de vocês soltaram relacionamentos que não deram certo, tá? E muitos de vocês estão aí naquele processo de limpeza do passado, ressignificação do passado, do amor e das emoções. O universo fala pra você hoje, né? Brinque, flerte, paquere, esteja aberto, seja leve, se joga, se solta. Capri, se solta, tá? Se solta, bebê. Brinque, sentimentos e ideias atuais. Olha só, como vocês estão empoderados. Então, assim, vocês estão se amando em primeiro lugar, se valorizando, se cuidando, né? Cuidando de você, cuidando do seu corpo, da sua energia, da sua essência e, principalmente, das suas emoções, né? Agora eu entendo por que que aquela rainha de copas, ela surgiu ali. É até você se tratando com mais amor, com mais amorosidade, com mais zelo. Muito lindo. Tudo isso está te levando a você aprender a expressar o seu amor, né? Aprender a conversar dentro do relacionamento, aprender a expressar o seu amor dentro do relacionamento. É você que está sozinho. Então, assim, você está se conectando com o universo. Porque, assim, gente, tudo, não apenas amor, tudo, tudo que a gente desejar viver nessa vida, primeiro é criado lá no mundo espiritual. Então, primeiro você cria lá pra que depois venha a manifestação cá, né? Jesus não falou? Tudo aquilo que você ligar na terra estará ligado no céu. Então, você cocria na terra, joga pro céu e o universo materializa e manifesta pra você. Você está aprendendo isso, tá? O universo fala pra você aí para os próximos dias. Se recolha. Você com seu amorzinho, você com seu parzinho e até você que está buscando, né? Não aceita interferências, né? Tome as suas decisões guiado pela sua intuição, pelo seu coração. Não permita que um monte de gente fique te dando pitaco, interferindo. Pelo menos aí nos próximos 15 dias. Se recolha, esteja aí, né? Hoje a gente começa uma lua minguante, depois a lua nova. Lua minguante é aquele momento de introspecção, de ressignificação, reavaliação. E não se preocupa, gente, porque assim, o amor, quando você cocria o seu amor e você liga, eu te digo, por experiência própria, que o amor, ele vem até você. Eu comecei a namorar na pandemia, dia 20 de abril de 2020, sem sair de casa. Meu atual namorado, ele me descobriu e ele conversou comigo, né? E a gente está praticamente casado já. É isso. É isso, cara. E eu estava bem recolhida. Na pandemia, né, eu estava já 40 dias sem sair de casa. Estava infurnada, literalmente, dentro de casa. Mensagem oráculo para Capricórnio. Paixão. Tem paixão. Tem química. Tem muita paixão pra você. Uau! Uma nova fase. Sair do casulo, né? Liberdade, tá? Curando a sua criança interior. Um tempo de crescimento pra você, Capri. Amei essa tiragem, achei linda. Vou ficando por aqui. Um beijo grande no coração de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.